E aí turma, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Sejam bem-vindos e bem-vindas Vocês que é novo por aqui Se não é inscrito Te convido a se inscrever Fazer parte da nossa turminha, da nossa família Já chega metendo o dedo, lasca o dedo Nesse like com vontade Ativa o sininho da notificação Pra ser informado dos próximos vídeos Gente, deixa eu falar pra vocês Iniciando mais um vídeo aqui no canal Um vlog Hoje é terça-feira Eu não sei que dia que é Que eu sou perdida nesse negócio de data Tô aqui fora no terreiro Pra quem não me acompanha aqui Gente, eu moro na roça Eu tô ficando na casa da minha sogra Por motivos dela estar pra cidade Tratando da saúde dela Aqui não é minha casa Minha casa também é de madeira Só que minha casa é bem pequenininha E a casa da minha sogra não é tão pequenininha Mas se quiser entender melhor Só é assistir mais vídeos aí no canal Que vai entender Pois bem, gente No vídeo de hoje Eu nem sei bem o que vai ser Eu sei que vai ter uma receitinha Porque eu preciso fazer merenda Pros meninos que trabalham Pra todo mundo aqui Que é que o pessoal gosta de uma merendinha Então eu não sei se eu vou fazer um bolo Se eu vou fazer... Eu não sei Mas assista até o final Não pula Que vai ter receitinha Vou mostrar pra vocês aqui Eu tô aqui fora, na verdade Tava conferindo Quantos pintinhos tem da galinha aqui, gente Porque... Acredite O jacaré comeu uns E outros Entrou dentro do chiqueiro dos porcos E ele matou Porque esqueceu de tampar o buraco lá Que eles entram Não pode vacilar aquelas coisas Naquela lagoa ali verde Tem um jacaré Só que o Marquê ainda não conseguiu pegar ele Felizmente E vacilou Ele come Vacilou Ele come os pintinhos A galinha tava com quase 12 pintinhos Eu tô vendo aqui Apenas 3 pintinhos 3 pintinhos Comeram tudo Olha, gente Que idosinha Tudo grandinho Apenas com 3 Eu já mostrei ela aqui no canal Cheia de pintinhos Elas tão apenas com 3 pintinhos Por causa que Que uns entrou dentro do chiqueiro ali Outros naquela lagoinha Bem ali Que tá um verde ali Tá vendo? Bem ali E os jacaré comeu O Marquê Eu preciso resolver isso Desse jacaré urgente Além daquele chiqueiro Tem uma tampa Eu vou entrar Eu vou pular a seca aqui Porque eu tô com preguiça De desamarrar essa porta Vou desamarrar mesmo Porque melhor do que eu tentar pular E lascar a cara naquela pizarra E ter que aparecer aqui De cara ralada, né? Porque vocês sabem O preguiçoso Ele sofre Então, bora lá Aqui nesse chiqueiro Tem... Olha, gente Que coisinha fofante Bom dia, gente Bom dia, turminha Bom dia Ai, eu tô atrapalhando seu sono Desculpa Vou gravar vocês aqui E já vou sair Ó Tem um pau Bem ali, ó Que tampa Aqui meu sogro Já já vai vir Que agora de manhã Ele vai jogar essa água Que eles fazem o favor De fazer cocô Dentro da água deles E... Eu não sei se esse milho Continua reposso Aí ele lava aqui tudinho Mangueira fica aqui, ó Lava ele Desentope aquilo ali Pra sair a água, né? Tudo Aí ele Esqueceu aquele negócio aberto Entrou aqui Os porquinhos Matou os bichinhos pisados Aí Já sabe, né? E morreu bastante Aqui tem outros Olha uma cocá Aquelas bichinhas ali Ficam gritando Já todinho Tô fraco Tô fraco Tô fraco É insuportável Mas Esse aqui é o barrão Reprodutor Eu acho que é o barrão É o barrão, sim Reprodutor Aí é isso, gente Ó Aqui tem um mangueirão Tem uma árvore aqui Maravilhosa Que faz uma sombra Perfeita Pros porcos aqui, ó Esse fica bem relaxado Bem de boa Pra cá tem porco também Deixa eu pular essa lama aqui Ai, ai Aqui também tem porco Tem porco com a porca Ó O tamanho dessa porca Aqui uma porquinha Deixa a mãe Pra passar a mão O quê? Quer não? Ó o outro ali Deixa eu sair daqui Que eles estão achando Que eu tô com comida E eu não tô com comida aqui não Ai, ai Gente Eu fiz o favor De passar Esqueci a porta aberta E fui um pouco Pra lá de fora Agora o meu sogro vai Tem nada também não, né? Ele vai tratar dos outros porcos E prende ela de volta Eu fui gravar E esqueci a porta aberta E o porco vazou Então agora eu vou cuidar aqui Depois eu venho gravar pra vocês Mais um pouquinho Gente Tô aqui na pega, né? Tô guardando louça Eu lavei mesmo de louça Não, eu tô guardando Aí eu dei uma lavada Nas chaminhas Nas negocinhas do fogão a gás Mas o serviço O serviço que eu odeio fazer É lavar esses trens Só que também é um trem Muito horroroso Quando você vê um fogão Com aquelas Aquelas trempezinhas Tudo queimadas Aquelas boquinhas Tudo queimadas, né? É feio E é que derrubou muito leite Quando tá fervendo Leite todo dia, todo dia É um vacilo derrame Então eu tive que dar um grau Nelas hoje Vou mostrar pra vocês E Tá sem energia Desde que eu iniciei esse vídeo Tá sem energia Acho que foi Desde o início E se ela não voltar Eu vou ter que interromper Esse vlog Porque é pra variar Meu celular Está descarregado Isso mesmo Está descarregado O do pequezão Está carregado Só que o dele A câmera é horrível Então deixa eu mostrar pra vocês Olha aí Dei uma lavada Nas todas Ó Ficaram bem limpinhas Limpinhas, limpinhas Limpinhas Perfeita Mas eu odeio fazer Esse serviço Mas se é preciso, né? Fazer o que? Se é preciso Pelo menos ficaram limpinhas Aí Eu ainda tenho essa sala Todinha pra varrer A casa tá toda Poeirada Com uma nojeira Hoje, ó, gente Mas Daqui pra mais tarde Daqui pra mais almoço Eu termino Oi, Bofi Oi Olha, ó, pessoal Dá um oizinho ali no vídeo Vixe, Maria Tá catarrado Enquanto eu tô trabalhando Esses indivíduos Tá aqui, ó Só de boa O outro ali Só de boa também Eu não dou conta, não E o Guelco Olha o estilo da meia do Miguel Olha os estilos da meia do Miguel Só com medo da Larissa Uh, né? Derrubando a cadeira, né? Agora o estilo da Larissa Tá topzera Meu Deus do céu A brigadeira desse pessoal Que é meia bruta É meia bruta O que vocês vão fazer? Vou buscar a Larissa no pé Vou gravar até a bateria Espera, papai Espera o neném Bora, mamãe Bora, mãe Ele quer que você espere ele Você deixou o coitado pra trás Olha o estilo desse garoto Com short Enchiado no rego De bota Com duas meias da Larissa Uma pé de uma cor Do pé de outra É grave ou não é o problema? É grave ou não é, Guel O problema? Mas essas Larissa não é verde? Tá boa aqui É? Mamãe E eu vou querer a Larissa também, ué Pelo menos um Ah, gracinha Olha uma madurona ali, ó Pro lado de dentro Pula a cerca, cabeça Você já é acostumado a pular a cerca, vem? Pula a cerca aqui, ó Cuidado em enroscar o fundo aí O que quer ser mais manso na cascação? Ixi, se eu for falar Joga É Tá bom Tá bom, né, Larissa? Vocês não vão trabalhar, não? Vamos Deixa eu ver se eu consigo Ah, garota Vai jogar também? Tá bom, né Tá bom Se não afirma, fale Se não afirma Tá boa, Larissa? Até é meia seca, né? Uhum Essas pé de laranja que tá precisando é de água, né? Agora deixa eu mostrar, ó A habilidade do Kekezão Ele até diminuiu a velocidade Com medo de errar de novo Ó Que a questão é habilidosa A bexiga, lixa, amigo Aí é pressão Pra não se der pressão Vai, agora eu vou mostrar A tua habilidade de descascar Obrigado, seuzinho Vai Mostra Ai, lavar Ai, acostumado a comer quase com casca Sabe que eu tô gravando A pessoa disse que vai lavar Você bota a fé nisso ou não, Kekezão? Hã? Bota lá Ai, vou lá Lavar Não providicar os Hã? Os danos alimentares Ai, não providicar os danos alimentares Alguém já ouviu falar alguma coisa sobre danos alimentares? Que é a primeira vez que eu vi Deixa eu mostrar a tua habilidade, meu Ele tá se tremendo Ele tá se tremendo, meu Tô gravando aí Vou dar a risca assim Ele tá tão nervoso Que ele O homem ficou nervoso, amor O homem ficou nervoso Olha, minha laranjinha Deixa eu chupar antes que o Miguel venha Ele vai querer E tá boa Tá muito é massa E esse laranja é boa, mãe O celular não foca Ai, que delícia de laranja Vitamina C, né, Guilho? E a da Larissa? É C e D Com cabelo Mais o cabelo, moço Mas também O que é que é um trator das laranjas? Porque enquanto eu tô com um Eita, que casa que derruba Olha essa ventaninha Que maravilha Eu? Tudo ficou nervoso Ó, ventaninha aqui E eu aqui curtindo a vida na sombra Quinze reclose Não pensa que eu tenho almoço pra fazer E serviço pra cuidar Eita, eu tava gravando do chupar Gente, eu já fiz almoço Já é onze Onze lavai fumaça Onze, vinte e dois Fiz almoço E a energia até agora Nada, vocês acreditam? O celular tá descarregado Qualquer hora ele pode desligar Eu fiz um arroz Um feijão E uma Carninha frita Eu fritei No fogão a lenha ali Deixa eu mostrar pra vocês Ó, uma carninha simples mesmo Fritei aqui no fogão a lenha Ficou topzera Porque Não queria Não estar meio abusado de carne cozida Todo dia carne cozida Fiz uma carninha frita Só o filé E Ali já tá cozinhando a comida dos cachorros Deixa eu correr lá pra Na ponta cozinha Porque Logo hoje Que eu tava fazendo queijo aqui Ó Deu uma liga boa Eu não vou ter bateria pra gravar Mas tá pra vocês Antes deixa eu mostrar só um pouco Como que tá minha massa Opa Tava gravando na parede Deixa eu mostrar pra vocês Como que tá minha massa Pra vocês terem ideia Ó Quando eu falo que o queijo Quando dá Ponto bom Ele fica numa liga boa Tá vendo? Ó Bem cozidinho Gente esse queijo que eu faço aqui É queijo cozido Por isso que ele precisa De colocar soro Colocar água nele Pra depois ó Quando ele dá o ponto ó Ó que maravilha Tá vendo? Tá parecendo riqueijão Isso aqui é uma delícia Ó Muito bonito o queijo Aí agora eu vou ali Só espremer a massa Que tem vídeo no canal Mostrando como que eu faço Espremer a massa E pôr na forminha Se eu tivesse bateria Eu ia gravar pra vocês Porque hoje Tá uma massa bonita Né? Mas logo hoje Não tem bateria Só que Peraí Só que outro dia Que tiver bateria Bacana Eu vou gravar pra vocês Quando der uma liga Assim pra vocês verem Como que o queijo Fica top Tá bonito Tá A Larissa Tá aqui fazendo E essa cara Manchada Manchada Tu passou o que no rosto Lápis Ó Vou espremer agora Esse queijo aqui E pôr na forma Gente Eu resolvi Que eu vou gravar Pra vocês Até quanto a bateria Acabou Acabou Ó Tá vendo a marca aqui Deixa eu arrumar Eu vou espremendo Com essa talbinha Própria pra isso Espremer pra sair O máximo possível Do soro Que esse sorinho aqui É que colabora Pra que o queijo Ficar azedinho Sabe? Pra queijo Não ficar azedinho Porque nós não gostamos De queijo azedo Nós gostamos Queijo bom e saboroso Se interromper É porque Minha bateria acabou Ó Vou fazendo Isso daqui Ó Achei que tá criando Bolha de ar De tão Boca secou Deixa eu dar uma Entada aqui No soro Um Venho com a minha forminha Ó Você pode ir fazendo assim Ó Não consegue aguentar Porque essa massa Tá quente demais Fazendo assim Ó Pra poder ficar Belezinha Eu não tô contando Fazer mais Porque tá muito quente Ai meu Deus Ai meu Deus Aí eu venho aqui E corto Ai tá quente Pra poder aparar O queijo Nossa senhora Tem dia que parece que a massa Tá mais quente Do que os outros Aqui eu vou apertar bem Que é pra poder Ficar bem bonitinho O fundo dele lá Que esse daqui Que eu vou virar agora Tá vendo Do jeito que tá aqui Ó Eu viro Aí rápido Ó E o fio de novo aqui Ó Na forminha Você arruma aí Queijo Aí eu arrumo ele aqui Ó Aí vai ficar o queijo Bonitinho Depois que ele desenformar Sai o queijo Bem bonitinho Tá vendo Ó Bem lisinho Ai gente Hoje ficou o queijo Topzera Esse que é o ponto Ideal Ó Que fica bem lisinho Tá vendo Aí deixa eu pegar Outra latinha Aqui ó Topzera Hoje já Ó Agora já tá mais frio Ó Vou mostrar pra vocês Tá vendo Vai fazendo assim ó Vai virando assim ó Ai Ó Bem lisinho Tá vendo Esse daqui sempre Eu uso Quando eu vou fazer merenda Eu uso primeiro Esses daqui ó Pronto Os dois queijos Tá no grau Agora eu vou só guardar eles Lá no lugar que eu deixo Pra eles escorrem Original E a bateria deu Uh Graças a Deus Queria tanto mostrar pra vocês Ó Tá até criando uma bolhazinha aqui Deu tempo Gente Tô aparecendo aqui agora É A energia voltou Assim Acho que lá pra meio dia e pouco É Ela voltou Aí Enquanto meu celular pegava Carregava Eu fui lavar a roupa Larissa O Gal tá com controle Jogou no chão É Eu fui lavar a roupa Porque como eu tinha que sair amanhã E tinha roupa Lavar Eu lavei roupa nesse tempo Agora gente Depois de eu ter lavado roupa Eu já limpei a casa Tudo limpinho Eu vou fazer uma receitinha aqui com vocês Isso daqui é carne moída Eu vou fazer Uma torta de carne moída Nunca fiz Eu já fiz torta de frango De carne moída não Mas eu vou fazer hoje aqui com vocês Espero que dê certo Vai dar certo E vai ficar bacana Vai ser pra gente Meia noite Jogar um dominózinho Comer uma tortinha Isso é bom né Que eu poder meter a cara e comer né Mas Eu vou me comportar Porque eu esmagreci Mas é isso Vai ser uma tortinha Eu vou começar a cortar os temperinhos aqui Cebolinha e tal Pra eu poder colocar no fogo Porque agora já é quatro e Esqueci Quatro é alguma coisa Mas eu já vou adiantando o processo Pra não deixar pra última hora Porque sabe como é né Então eu vou cortar os temperinhos Eu vou colocar Um prato assim E cobrir com um pano Pra não ter mosquito na minha carne né Eu vou tampar aqui direitinho E vou cortar logo os temperos Pra preparar essa Essa delícia Pra cozinhar Pra gente Fazer aquela bela receitinha Faz dias que eu fiz uma receitinha Bora lá gente Essa receita Vai depender Se tiver ovo ali nos galinheiros Não sei se foi pegar ovo hoje Porque olha O único ovo que tem Pedi a Deus pra ter mais dois ovos Ovos Aqui no galinheiro Porque Fala sério né Quando eu resolvo fazer uma receita Ô galinha O que você tá fazendo aí Calma aí Deixa eu tirar ela daqui Ó Não me belisca viu Ó E a galinha Nem tá gravíssima Pera lá Ai tirei Foi embora E eu me cagando de medo Tem Ai que susto Saravá da Bolívia Olha lá o que que é O galo correndo atrás da galinha E eu achei que a galinha tava vindo pra me atacar E eu quase caí desse tamburetezinho Que eu tô aqui em cima Misericórdia Que medo da bexiga que eu passei Deixa eu colocar os ovos aqui nas vasilhas Poder ir embora Vim do céu Quase que eu me cago de medo Pronto O ovo garantido O ovo garantido Depois de quase levar uma queda E de levar um susto Achou outro também gata Pronto Aqui o lugar que as galinhas dormem Ó A casinha Pode fechar a portinha Bem Bem tranquilo né Lara Com toda a privacidade do mundo né Bora mamão Agora bora lá pra receita Minha gente Vou separar Uma torta Vou separar os ingredientes aqui Pra poder Preparar essa tortinha Pra vocês Pra vocês não Pra mim Mas pra vocês verem Gente Como eu certifiquei De que tinha De que tinha ovo Agora eu vou começar a cortar Os temperinhos Pra carne né Porque eu não ia iniciar O recheio Sem ter certeza Que ia ter ovo Pra não fazer a massa Porque as vezes as galinhas botam As vezes elas não botam É assim Elas fazem Do jeito que elas Do jeito que elas bem querem Eu vou cortar logo aqui Logo a pimentinha Gente eu preciso Muito de um processador daquilo Ó Ainda eu compro um daqui Não precisar Ficar fazendo isso daqui Esse processinho aqui Na mão Todo de um dia Ó Vou cortar a cebolinha Vou cortar Vou cortar a pimentinha aqui O bom era se fosse mais fino Mas não estou conseguindo Cortar isso mais fino Cortar a pimentinha Vou cortar A cebola Cabeça de cebola E vou descascar alho E vou pilar o alho também Que é pra poder Vai ser esses temperinhos E pimenta do reino Vai ser só com isso Que eu vou temperar Vou mostrar pra vocês Conforme eu vou fazendo É só adiantar o processo Aí pra vocês Pra não ficar muito Cansativo É só para mim Deixar Mas eu acho Que eu estou finalmente Deixar 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 Gente, já cortei Aqui, ó Tudo cortadinho Que eu vou usar Cebolinha, coisa e o alho Vou usar também Pimenta do reino, ó Pimenta do reino Que o Markel moeu Aí, ó Deixa eu virar aqui pra vocês Que, meu filho? Que foi, mãe? Ó Aqui no fogão Eu já coloquei a panela Deixa eu só acender o fogo, né? Que a bonita aqui Não tinha acendido Ó Vou fazer nessa panela aqui Observa que Tem um pano de prato Aqui queimado, né? Caso aqui tem Muito homem mexendo Ai, deixa eu arrumar Sei lá aqui Muito homem mexendo Não dá Queima mesmo E olha que queimou Rá duas vezes Eu acho que eu vou até Desistir de poupando aqui Ó Coloquei aqui a panela Agora eu vou colocar Um pouco de óleo Deixa eu ver Deixa eu virar A panela Foi bem pouco óleo Só pra Dar uma fritada Tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho A média de uns Dois dedos De Dois dedos? Deixa eu ver É A média de quase dois dedinhos Assim Ou um dedo de óleo Só pra temperar mesmo, gente Pra fritar os Os temperos aqui Só pra fritar mesmo, gente O alho O óleo aí É só pra Fritar aqui, ó Eu vou colocar o alho Deixa eu dar uma fritadinha Aqui no alho Pronto Em seguida Eu já venho com A cebola logo E a permetinha Deixa eu colocar a mão Que é bem mais alta Pronto Permetinha Cebola E o alho Agora eu vou fritar eles Até ficar douradinho Porque, gente Eu não sei vocês Mas eu não gosto De cozinhar Pôr a comida assim Num alho branco Assim, ó Pra mim tem que estar douradinho Até o cheiro é melhor Então Vou deixar ficar douradinho Aí eu venho com Com o meu colorado Pra poder pôr a carne Porque também Tem que ter colorado Não gosto de recheio Não gosto de carne De forma nenhuma Branquecenta, velho Ela tem que estar Coradinha Vermelhinha Então Enquanto frita aqui Eu já vou pegar Minha carne ali Agora que fritou aqui, ó Eu vou comer o colorado Pra carne ficar vermelhinha Eu vou colocar Uma colher de colorado E já vou misturar aqui Pra não queimar também E já venho com a carne E o Guelho tá ali Que vai se formar o modo Ó Fechar aqui do óleo Agora é só cozinhar Ah, só pro sal, né? Como que a pessoa Vai cozinhar Com o sal Por enquanto Eu vou colocar Isso daqui de sal Depois Quando tiver meia cozida Eu provo o sal Que é pra mim não salgar Porque ultimamente Eu tô meia Salgar a comida Aí quando tiver Quase cozida Eu provo o sal Se tiver precisando De mais sal Eu coloco Senão Já tá no grau Agora Eu não coloco água Vou abaixar o fogo aqui Porque essa chama aqui É do fogão muito doido Muito grande E a própria carne Vai liberando a água Vocês podem ver Que já tá liberando água Tá vendo? Já tá liberando água Então não precisa de água Vai cozinhando aqui Eu vou mexendo E assim vai levando Não preciso colocar água aqui Porque a própria Carne já libera Quando ela tiver Cozidinha Eu vim aqui mostrar pra vocês Pra poder fazer a massa Que por enquanto Não vou mexer na massa Gente Já tem uns Dez minutinhos Que a carne tá aqui Cozinhando O que que eu fiz? Eu abri a geladeira ali Vi Que eu tinha Só um tomate Eu piquei ele aqui Que eu vou colocar Quando a carne tiver Praticamente Tá cozida já No jeito Eu vou colocar Esse tomate E cebolinha de folha Só que Eu piquei Uma cenoura Uma cenoura pequena Mais ou menos um pau Piquei bem pequenininho Como a carne já tá Bem adiantada um pouco No cozimento E eu não sei Se a cenoura vai cozinhar Meio rápido Ou não Eu já vou colocar agora Tô com medo da carne Cozinhar rápido Porque essa carne é molinha E a cenoura Ficar pra trás Então Eu já coloquei ali Essa cenourinha Aqui dentro Agora eu vou só mexer Deixa eu só pegar No restinho Que tem aqui dentro do prato A gente não pode Desperdiçar nenhum grãozinho Ó Pra cozinhar Junto com a carne Essa cenourinha Pra dar um saborzinho Diferenciado Já que tem Eu acho que eu poderia Ter colocado mais uma Porque essa cenoura Quando cozinhar Ela vai sumir Dessa carne Ó Já dá uma cor Né Mas só essa daí Tá bom De cenoura Aí É isso Vou voltar A tampar Aqui E deixar cozinhando Gente Minha carne moída Já tá cozidinha Ó Tá vendo É Como se diz Ela não tá Ela tá vermelhinha Assim por causa do colorau Que eu coloquei E Tá bem moeadinha ainda Coloquei a A cenoura Também já tá cozidinha Que eu já experimentei Agora Eu vou colocar Ah Eu coloquei Pimenta do reino também Porque na hora que eu coloquei Opa Na hora que eu coloquei Eu não tava gravando Né Mas eu não esqueci não Coloquei uma Tadinha de pimenta do reino Agora Eu vou colocar O tomate Que eu tinha cortado Deixa eu mexer ele aqui O fogo ainda tá aceso E pro recheio não ficar Recheio muito seco Eu vou colocar Por mais que a minha carne aqui Não tá muito seca Seca né Mas eu vou colocar um pouquinho De extrato de tomate Aqui dentro Ó Meu extrato de tomate Não sei se eu vou Deixa eu ver aqui Uma colher Duas colheres Três colheres Deixa eu mexer Pra ver Só pra dar uma Cremosidade Sabe Meio copo de extrato de tomate E o sal Gente Aquela hora que eu coloquei Aquela quantia de sal Já foi suficiente Não precisa de mais sal Foi mais que o suficiente Aí agora aqui gente Já Tá pronto Meu recheio Ou falta a cebolinha Eu vou lá pegar A cebolinha de folha E venho colocar aqui também Tá faltando ela Enquanto isso Ó Eu vou agafar aqui E vou deixar o tomate Murchando Porque o fogo Tá no fogo Embaixo Só vou desligar Depois que eu colocar A cebolinha Fui ali na horta Eu busquei Cebolinha gente Agora eu vou só Picar na cebolinha aqui Ó Rapidola Dá uma mexidinha Pra cebolinha Dá uma murchadinha E pronto Esse vai ser o recheio Da minha torta E deixa eu falar pra vocês Não é porque Foi o que eu tô fazendo não Mas o trem tá bom Pelo menos o recheio Que é uma delícia Aí hein O próximo passo vai ser Bater a massa No liquidificador Agora eu já vou Desligar o fogo E vou deixar aqui Quietinho Aí só vou tapar E pronto Enquanto a carne Tá ali O recheio Vai esfriar gente Porque eu não vou montar quente Agora é 5h40 E o que eu vou fazer Eu vou dar uma pausa Na receita Que eu Chegou a hora De eu fazer exercício Que eu tô fazendo exercício Com a minha amiga Mesmo que seja um pouquinho Mas eu tô fazendo Vou fazer meus treinos Tomo um banho E volto pra terminar A receita Que é bater a massa Até porque não tem pressa Porque eu vou bater a massa No liquidificador Montar e pôr passar E ainda é cedo Que essa coisa é pra de noite Então dá tempo Eu vou ali fazer uns 30 minutos Ou 20 Não sei De exercício Tomo um banho E venho finalizar a receita Com vocês Eu apareci aqui Toda suada Meu braço Chega tá brilhando Ó Escorrendo suor Vou mostrar pra vocês Que eu fiz Meus exercícios Eu tô pingando De suor Olha Pingando Literalmente Espero Conseguir Não é sempre Que eu vou conseguir Fazer esse treino Aqui Não tô conseguindo Lá em casa Eu tava conseguindo Era todo santo dia Dificilmente Todo santo dia Agora aqui não Gente Na correria Muita coisa Muita coisa Às vezes eu não consigo Mas o dia que eu conseguir Já tá valendo Então eu vou ali Tomar meu banhozinho Pra poder terminar a receita Agora é verdade Gente Já tô de banho tomado Agora eu vou fazer Bater a massa Já coloquei o forno Pra pré-aquecer 200 graus Vou virar a câmera aqui E vou bater Tudo no liquidificador E vou deixar Passando a quantia Das receitinhas Na tela Pra vocês Tá? Pra poder ser mais ligeirinho Eu amo torta É Aí daqui a pouco Quando eu ponha passar Eu vou arrumar as crianças Dar banho Tarará Tarará Por enquanto Só eu Olha Meu cabelo tá até molhado Porque não deu tempo E eu também não vou bater Não vou fazer receita De cabelo solto Então meu cabelo tá molhado Enquanto Enquanto eu só bato aqui Põe passar E vou pentear meu cabelo E arrumar as crianças I get lost sometimes And I can't seem to find a light Between the walls I built For myself right in my mind And then you came over And you showed me love That I never had seen before And now when I got you It's all gonna be alright Thinking about all the things We'll do tonight What a time to be alive Just you and I Just you and I Only you Can put my fire around And you Can turn it all around And you Can lift me off the ground So we can fly again So we can fly again So we can fly again Gente, bati aqui os ingredientes, ó Coloquei um pouquinho de óleo aqui na forma Pra não poder untar Peguei um papel toalha E vou esparramar assim, ó Oi, Guel Só pra untar mesmo a forma Tá vendo? Pronto Agora Vamos rechear Essa torta Agora Vamos rechear Como que eu vou fazer? Eu vou colocar metade dessa massa aqui Que eu bati Tenho que basear a metade, gente Eu tô achando que essa minha forma é meia grande Mas fazer o que, né? Vai ser nela mesmo Eu não vou bater mais massa, não Eu vou só melar Qualquer coisa, gente Nossa Ô, Deus Aí eu te pergunto Como que você grava uma receita com o filho gritando vô? Ó Com ele Gente, tá difícil gravar com o Miguel aqui É No pé do ouvido, né? Coloquei uma camada de massa Aí eu vou saltear um pouco de queijo Não muito, gente Pra não ficar um trem só o queijo, sabe? Ó Vou pôr o queijo Preciso de mais queijo Aqui eu tenho a minha latinha Que tem uns queijinhos Vou pôr mais um pouco aqui Pra poder pôr uma camadinha de queijo Aí eu venho com a carne moída Aí depois queijo E por cima de novo, ó Eu acho que tá bom de queijo Aí nessa Nesse Por cima desse queijo Eu vou saltear um pouquinho de orégano Pra quando o queijo derreter Ficar bem Bem tinho, sabe? Agora eu vou pegar minha panela Aqui de carne moída E vou colocar a carne moída Aí dentro, ó Vou saltear essa carne moída Por toda A torta Nossa, essa carne tá tão cheirosa Não parece que foi o que fiz, né? Tô virando MasterChef mesmo aqui nesse canal Às vezes dá errado Mas às vezes dá certo E tá tudo certo Vida que segue Ó Vou rechear todinho Aí depois eu venho com outra camada de queijo Por cima desse recheio Orégano novamente E aí amassa Então bora Então bora Gente, como é queijo Como vocês podem ver A minha massa não deu Eu nunca fiz Mas eu não sabia mais ou menos uma medida Eu bati meia medida aqui, ó Só que eu usei só um ovo Eu não fiz a medida de novo completa, não Aí agora eu vou despejar E vou passar o resto aqui por cima Uma não deu Bati mais meia Tudo eu ponhei meia Só o ovo que eu diminui, né? Porque eu não tinha como dividir um ovo Aí eu fiz meio o ovo E tô cobrindo agora O fermento tá tão bom Que o trem já tá fermentando Agora eu vou samiar Não vai queijo por cima de torta, não Mas na minha vai Porque eu quero Vou samiar o queijo assim Só pra mim ver ele derretidinho por cima, sabe? Depois, ó A torta é minha, né? Com o jeito que eu quiser Pronto Agora a única coisa que eu vou jogar por cima também É mais um pouquinho de orégano Gente, eu sou a louca do orégano Eu sou apaixonada por orégano Então sempre vai ter orégano Pronto, agora eu vou Não liga pro pessoal gritando Foi tudo doido, não Agora eu vou levar pro forno Agora eu trouxe toda a louça que eu sujei pra cá, ó O tanque tava sem nenhuma loucinha suja Eu vou lavar toda essa louça aqui, gente Assim, ó No estalar de dedo Que é pra quando a torta estiver pronta Não ter nenhuma loucinha suja Tá tudo limpo Sem falar que amanhã eu tenho que sair na rua Quando eu chegar, né? Ó Pra mim sair eu tenho que deixar o máximo limpo Pra quando eu chegar tá o máximo limpo Então, ó Rapidola Vocês vejam a mágica Gente, olha aí Minha torta assou Ficou perfeita Eu liguei o grelho, o grill aqui Esse trem Por um segundinho E se eu vacilo é queimar, ó Porque Pensa num trem Bom da gota serena Esse tal desse grill Desse forno aqui, ó É tipo assim Vacilou, dançou Deixa eu mostrar pra vocês Ai, ai, ai Gente do céu Nem parece que foi o que fiz Meu Que lindeza Que quezão Se tu ver Que a minha torta tá bonita Ela precisa tá gostosa, né? Além de bonita, né? Mas Ela vai tá Se Deus quiser Amém Gente, cortei a torta Porque chegou gente aqui Eu fico com vergonha Gravar no meio dos outros Eu ainda não tô pronta pra isso Mas olha Gente Ficou Perfeita Perfeita Ó Aprovou O Guel aprovou Que ele tá comendo Olha Gente, a casquinha O recheio Uma delícia Agora eu vou levar lá pra fora Que o pessoal tá tudo lá fora Esperando pra comer Bora, Lara Eu ponho aí no teu prato Tu não comeu Bora, Guel Bora, amor Não, mamãe espera Gente, depois de nós comendo Nossa torta Que ninguém disse se tava boa Mais comeira Olha meu jogo Maravilhoso Ó Aqui tá o cabeça Como sempre Vocês já estão acostumados Aqui tem a Alice E aqui Vocês não se assustam Pera lá Eu não roubo no jogo Eu não roubo no jogo Eu não sou ladrão Pra vocês terem ideia Ela não rouba no jogo Mas ela foi comprar uma touca Por causa do cabelo De andar de capacete de moto Olha a touca Se ela for parada pela federal Vai dar ruim Ela quer essa touca, meu Dizendo ela que não rouba no jogo Vai, quem é? É você? É eu? É eu, moço Rouba não Passa a touca aí pro cabeça Que rouba demais É doido, meu O povo que rouba Não fala do carro Não da outra Pronto, agora ficou mais Top Ninguém te julga desse jeito Não fala meu jogo Enquanto nós estamos jogando Dominão aqui Vai Se vocês verem esse vídeo Vocês vão saber meu jogo Depois Enquanto nós estamos aqui jogando O Zomi está lá assistindo Um jogo lá na sala Jogando de buchinho Cheinho Olha a cor da minha unha Misericórdia Gente Já vamos deitar Já vamos dormir Já é tarde da noite Eu queria pedir desculpa Porque Gente Sério Eu ainda não sei gravar No meio dos outros desconhecidos Se fosse só o pessoal Que era acostumado Só que tinha gente de fora E eu fiquei Racha de vergonha Então eu só mostrei a torta Pra vocês Mostrei um pouquinho Na jogando dominó Quando o pessoal A maioria já tinha ido embora Eu queria ter gravado Mas comendo Tudo se divertindo Só que Fiquei morrendo de vergonha Não gravei Então Eu até ia desistir do vlog Todinho por causa disso Só que eu pensei Não Eu vou me acostumando A próxima vez Vai dando certo Não desisti não Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o vídeo de hoje Fiquem todos com Deus Um cheiro E até o próximo vídeo Ah Gente Antes de eu terminar De falar Minha irmã Raiane Está com o canal no Youtube Canalzinho de receita Muito bom Muito bom mesmo Vídeos legais Que está por vir Então eu vou deixar o link Na descrição desse vídeo Vão lá se inscrever E Deixar o like Assistir os vídeos dela Bora ajudar ela Com a meta dos meus inscritos E das horas também Então é isso Cheiro Até a próxima Estou com a cara de sono Tchau 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 Tchau